E agora vamos falar de futebol aqui no Jornal da Pampa. Começamos com as notícias do Internacional, que no sábado venceu o Náutico pela Série B do Campeonato Brasileiro. E este resultado fez o time colorado assumir novamente a ponta da tabela de classificação. No sábado, o objetivo do Inter era recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Náutico foi a campo para tentar escapar da zona de rebaixamento. Em Caruaru, o time colorado levou a melhor. Depois de passar o primeiro tempo insistindo muito, os gaúchos foram recompensados. Na etapa complementar, Leandro Damião, de cabeça, marcou o único gol da partida. É do Internacional! Em Pernambuco ficou assim. Internacional na liderança 1, Náutico ainda no Z4, 0. Tem jogadores também de qualidade que sabem jogar. Mas acho que a nossa equipe hoje foi muito madura e está sabendo levar para casa esses três pontos que vão ser importantes. Com a vitória diante do Náutico, o Internacional chegou aos 48 pontos. Mesma pontuação do América. Mas os gaúchos têm uma vitória a mais e levam vantagem contra os mineiros. A equipe do América tem mostrado uma regularidade muito grande. Assim como a nossa, são jogos que a gente vem ponta a ponta. É um confronto direto e a gente tem que descansar hoje e a partir de amanhã já pensar na meta. Hoje à tarde, o Inter já voltou à rotina de treinos aqui em Porto Alegre. Quarta-feira, a equipe colorado tem confronto direto pela Série B. O adversário, o América Mineiro, no Estádio Beira Rio. O adversário, o América Mineiro, no Estádio Beira Rio.